Ela gosta de calça, ser notada Ela é sexy, sensual, é malhada E na rua uma santinha E na cama uma parada Ela gosta de levar tapinha Tapinha na cara É fácil o refrão assim, ó Tapinha na cara, ela gosta e eu dou Todo dia, toda hora, ela quer fazer amor Vai lá, vinha Tapinha na cara, ela gosta e eu dou Todo dia, toda hora, ela quer fazer amor Tapinha de amor Fazer seu sentido 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 Ela gosta de calça ser notada Ela é sexy sem sua alma é malhada Ir na rua uma santinha Ir na cama uma tarada Gosta de levar tapinha Tapinha na cara Tapinha na cara Ela gosta e eu dou Todo dia, toda hora Ela quer fazer amor Tapinha na cara Ela gosta e eu dou Todo dia, toda hora Ela quer fazer amor Tapinha de amor Fazer 60 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 Lemball para todos Eu estou livre você Até mais E a natureza irs ника de amor E a natureza E a natureza clichic Tata então ega de amor Que percada Urbanidade titre Viva sua vida Sempre 爱 a minha vida Obrigado